Rivalidade Existe uma rivalidade aqui na área entre as duas equipes Tem uma rivalidade entre a gente e o Elibrito Esse era o clima da partida entre só cachaça e a Elibrito pela disputa de terceiro lugar da Copa Rio de Futset no Parque Madureira O troféu era bonito e o palco mais ainda Um dos maiores parques urbanos, o Parque Madureira ainda tem espaço para crescer Hoje ele já está em segundo lugar, o segundo maior parque do Rio de Janeiro E acredito que com a ampliação, que nós vamos chegar a 4,5 km Ainda tem mais 2.500 metros para inaugurar Teremos aqui um grande halfpipe, que é coberto para competição e para treinamento Nós teremos o lacline, muro de escalada, teremos uma grande pista de esqui Mais campo de futebol, quadro poliesportivo, temos áreas para ginástica da terceira idade Teremos a TI, enfim, nós teremos um complexo de equipamentos Tanto para o esporte, lazer e cultura É, só um grande jogo para honrar essa arena E as equipes deram conta do recado Elas são da mesma região e a rivalidade vinha daí E ainda por cima, só a cachaça foi campeão em cima do A.L. Brito no último campeonato do Sapê Então estava todo mundo querendo ganhar Lógico, lógico, o time está bem focado e se Deus quiser a gente vai sair com a vitória Cebola, que mesmo sem a classificação pegou churote na semifinal, falou sobre a sua preparação E mal sabia ele que o time ia precisar E ele mais uma vez não decepcionou E se tinha alguém que podia bater o goleirão no churote Era o até então vice-artilheiro Valdir Júnior E ele precisaria tirar dois gols para assumir a artilharia Ele que era um aniversariante do dia já sabia para quem dedicar os gols Ele fez os dois que precisava, guardou um churote e participou do segundo gol Sendo um dos nomes do A.L. Brito na partida Apesar do equilíbrio das duas equipes, o time dos gestores A.L. Brito teve vários destaques individuais no jogo Tendo o zagueiro Elson sobressaído entre os demais Afastando o perigo da área a grenar inúmeras vezes e saindo a bola com muita qualidade O camisa 7 João Antônio também esteve bastante em evidência durante a partida Levando o perigo em diversas ocasiões Além dos alas Lucas Douglas e Lucas Ramos Que mostrava um grande técnico e velocidade na troca de passes Do outro lado, além de Cebola Marco Jorge foi o nome mais importante do Só Cachaça Esbanjando habilidade nas quatro linhas Além de ajudar bastante na marcação e na construção das jogadas Wagner Andrade que foi responsável pela maioria das finalizações da equipe E não podemos deixar de falar de Cristiano Freitas Que sempre bem posicionado marcou dois gols e ainda guardou um churote É, mas antes de tudo isso era Marco Jorge quem deixava Wagner Andrade livre Para testar o goleiro Marcos Antônio aos dois minutos Já no minuto seguinte Elson acionava João Antônio e botava Cebola para trabalhar João arriscaria mais uma vez aos seis E numa troca de passes que não se vê todo dia Lucas Douglas chutou para fora a chance de abrir o placar aos sete Não passou nem um minuto e só Cachaça mostrava que também sabia tocar a bola E Marco Jorge achou um lindo passe para Wagner Andrade levar perigo Aos oito João e Valdir tabelaram E o camisa sete desperdiçou uma chance inacreditável E numa jogada de lateral aos nove Valdir Jr. girou em cima de Wallace e mandou uma bomba para o fundo da rede Um a zero a Ellie Brito Por pouco Wallace não se complica nesse lance Mas conseguiu o passe para Allan Que esperou o camisa 10 chegar para forçar Marcos Antônio a fazer bela defesa Em mais uma jogada de lateral Lucas Douglas errou o passe Elson tentou ganhar o lance Mas Pedro Araújo deixou o Marco Jorge livre E ele não desperdiçou Era um empate do só Cachaça aos 13 Não deu nem muito tempo para comemorar E três minutos depois Valdir ligou o contra-ataque num passe magistral para Bruno Lynch Que só rolou para Lucas Douglas fazer o segundo de sua equipe Wagner Andrade tentava de cabeça aos 19 E novamente num lateral mal batido Lucas Ramos antecipou o lance Acionou Lucas Douglas que rolou a bola com classe para Valdir fazer seu segundo na partida E o terceiro do Ellie Brito aos 21 O só Cachaça poderia ter diminuído no minuto seguinte com Cristiano Mas Elson chegou no último segundo para afastar Só que aos 23 não teve jeito Numa jogada bem construída pelo só Cachaça Marco Jorge deixou com Wagner Andrade Que cruzou na medida para Cristiano diminuir Três a dois Logo em seguida o Ellie Brito levaria perigo mais uma vez Depois desse lindo passe de João Mas Michel abafou bem o chute de Valdir Depois de ter estourado as cinco faltas O só Cachaça acabou fazendo a sexta E aí era a shootout Valdir foi para a cobrança e Ia fazer falta Já aos 26 marca o Jorge por pouco no empata A bola passou por todo mundo Mas o camisa 7 não conseguiu chegar E o primeiro tempo terminou assim Pelo decorrer do jogo que eu estava vendo O time está nervoso Até porque tem uma rivalidade entre a gente O Ellie Brito sempre esteve aqui na área Os dois times da área Entendeu? Mas agora é botar a bola no chão Levantar a cabeça e virar esse placar aí Cristiano comentou seu gol Ah, ali foi oportunidade, né? A bola sobrou eu guardei Para o Wallace o revés até ali tem explicação A gente estava meio nervoso Devido ao último jogo que teve A gente mandou uma goleada e tal Ficou todo mundo meia batida Todo mundo está com ânsia de ganhar Mas a gente vai virar esse jogo aí Mas para virar tinha que passar por Elson E o cara queria vitória A expectativa é essa, né? A gente tentar levar esse terceiro lugar Quanto ao jogo, o jogo é pegado Como vocês mesmos podem ver Existe uma rivalidade aqui Na área entre as duas equipes E é isso, a gente finalizou bem Perdemos alguns gols O time do adversário tem mérito também Tem bons jogadores E a gente está aqui para dar o nosso máximo Tentar intervir essas jogadas Tentar parar naquilo que for possível A equipe adversária E ele foi bem humilde na resposta Ao nosso repórter Pedro Henrique Mas atrás está tudo dominado, né? Não, tudo dominado não A gente sempre tenta, né? A gente vive num país Que 200 milhões de pessoas jogam futebol Então a gente tenta dar o nosso máximo aqui E tentar sair com um bom desempenho Ele continuou bem Mas com o calor que estava Acabou cansando E saiu com 8 minutos do segundo tempo E quem aproveitou Foi o só cachaça Na segunda etapa O jogo continuou aberto E quem começou atacando Foi o só cachaça com o Newton Wagner Andrade forçou o Marcos Antônio A fazer linda defesa aos 2 minutos E depois de uma tentativa de caneta na zaga E um bate e rebate Faltou pouco para Wallace empatar a partida No rebote o goleirão esperou a bola E Wagner ia marcando de cabeça Só que ela bateu no rosto de Marcos Antônio Depois da linda interceptação de Lucas Ramos João ia fazendo um golaço Mas se enrolou na hora da finalização aos 3 No minuto seguinte Wagner Andrade arrancou pela esquerda E bateu cruzado com o Peril E aos 6 Valdir Júnior pegou de primeira bola de escanteio Cebola ligou um contra-ataque rápido E Marco Jorge tabelou com Wagner Andrade E fez isso aí Aos 7 João girou bem em cima da marcação E Cebola brilhou no lance Wallace fez boa jogada E deixou com Pedro para bater os 8 Logo em seguida Wallace pegou a sobra E fez boa jogada antes de arriscar para o gol João poderia ter marcado Depois desse mole de sua cachaça Mas quem marcou foi o adversário E logo numa falha de Denzel Washington Meu ator favorito Ele que entrou no lugar de Elson Atrasou na fogueira e perdeu a disputa de bola E aí ficou fácil para o sua cachaça Empatar com Cristiano aos 11 O Ali Brito só voltou a levar perigo aos 17 E por muito pouco Lucas Douglas não ia fazendo um golaço no minuto seguinte Elson quase vira vilão depois de cortar o passe E tentar sair jogando Mas o chute de Marco Jorge acabou passando rente a trave Bruno Linz ajeitou linda bola para Valdir finalizar os 20 E aos 21 Lucas Ramos não viu Cristiano atrás dele E o atacante quase marca de bicicleta Mais uma vez com as faltas estouradas Um só cachaça deu a chance para o Ali Brito levar a terceira colocação Shurout aos 25 minutos Último lance do jogo Lucas Douglas foi para a cobrança e... É, segundo shurout perdido para o Ali Brito Mas ele disse estar tranquilo para bater de novo na disputa Não, super tranquilo Consciente, bate consciente Infelizmente tive esse azar aí da bola batendo a trave Mas achei super consciente, tranquilo para converter e sair campeão É, terceiro lugar aqui Já Valdir admitiu que bater um shurout depois de já ter perdido um Não é fácil É, a cabeça vai a mil Os goleiros deles são muito bons no shurout Até porque ele treina Eu também treino no bater shurout A gente joga até no mesmo time no footset E vamos ver Agora é Deus aqui para ajudar a gente E para ele não dependia de sorte Não, shurout Eu não considero loteria não Se você bater um bem batido Não tem como o goleiro pegar não Está mais para o atacante E quem mostrou isso na prática foi o Wallace Marcando o primeiro do só cachaça Valdir também bateu muito bem E Marcos Jorge acabou se enrolando na hora de finalizar João ia botando o A.L. Brito na frente Mas a sorte e as duas traves não ajudaram Marcos Antônio quase pegou a batida de Cristiano E Lucas que já tinha a pressão de ter perdido no shurout Precisava fazer para manter o A.L. Brito vivo na disputa Pesou Cebola defendeu e garantiu a terceira colocação para o só cachaça Primeiramente eu tenho que agradecer a Deus Porque sem Deus a gente não é nada E graças a Deus a cada dia que passa eu tenho treinado bastante Para poder fazer um bom papel de campo Porque vida de goleiro não é fácil Às vezes pega tudo e um chute é o frangueiro É o pior Mas graças a Deus que Deus tem abençoado A gente vem fazendo um bom trabalho Então Deus está abençoando E o trabalho continua A artilheira tem ali com 10 gols Valdir iria esperar o desempenho de Yuri Brum Do melhores futebol e resenha na final Fiz dois Empatou Passei um Aí agora ele vai ter que fazer mais dois para não passar Se ele ficar no um Vai ficar difícil Yuri acabou fazendo um E como estava na decisão O prêmio acabou indo para ele Além do troféu de campeão Que foi entregue pelo Thiago da TH Joias Patrocinador Master da competição Bebeto entregou o prêmio de melhor jogador da competição para Douglas Também do melhores E Josiel o de melhor goleiro para Mineiro Que também é do melhores futebol e resenha Fabrício Félix O organizador da competição Estava muito feliz com o resultado do trabalho O objetivo foi sim Alcançado Foi um imenso prazer fazer essa competição Foram 24 times Decorrer de dois meses de campeonato Não teve nenhum jogador machucado Graças a Deus Isso é o mais importante Não tivemos nenhum problema de briga De tumulto Isso também é muito importante Ponto positivo para a competição Entendeu? E em breve Em junho estarão me fazendo outra Aqui no Parque Madureira Com premiação para o primeiro lugar De 7 mil reais Segundo lugar 3 mil reais E primeiro lugar E terceiro lugar Mil reais Além de troféu e medalha Para todas as equipes Melhor goleiro Artilheiro E melhor jogador da competição E não podia deixar de falar dos patrocinadores Quero agradecer aí Aqui Doces A loja de doces do Mercado de Madureira Do Deis Colocou o time dele aí também Flachico Quero agradecer aí A Nextel Que apoiou a gente aí também No campeonato Agradecer a Brisa Esporte aí A empresa de matéria esportiva Que aí todos conhecem Está no meio de matéria esportiva Aí mais da metade Das equipes aí Estavam usando o uniforme De excelente qualidade E agradecer principalmente Nosso TH Joias Que é nosso patrocinador master Na competição Que ajudou nos troféus Ajudou em muita coisa Aqui na competição Obrigado a todos aí Conto com todos vocês Na próxima competição São 40 times Que eu quero colocar aqui No Parque Madureira Se gol O melhor do esporte amador Está aqui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho